Liturgia Diária A primeira leitura é de Jeremias, capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Leitura do livro do profeta Jeremias Naquens dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial É o Salmo 70 Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justos, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude. E até hoje canto as vossas maravilhas. O Evangelho é de Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Finipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia quem era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e em fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A finha de Herodíades entrou e dançou, agradando-o a Herodes e seus convidados. Então, o rei disse à moça, Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E me jurou, dizendo, Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, O que vou pedir? A mãe respondeu, A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, Levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Beda, o venerável. Precursor na morte, como na vida. Ilustre precursor da graça e mensageiro da verdade, João Batista, tocha de Cristo, tornou-se evangelista da luz eterna. Testemunho profético, que não cessou de dar com a sua mensagem, com toda a sua vida e a sua atividade, assinava-o hoje com o seu sangue e o seu martírio. Sempre tinha precedido o mestre. Ao nascer, anunciou a sua vinda a este mundo. Ao batizar os penitentes no Jordão, prefigurou aquele que vinha instituir o batismo. E a morte de Cristo Redentor, seu Salvador, também João Batista, a viveu antecipadamente, derramando amorosamente o seu sangue por ele. Um tirano cruel meteu-o na prisão e a ferros. Em Cristo, porém, as correntes não conseguem prender aquele que tem um coração livre, aberto ao reino. Pois como poderiam a escuridão e as torturas de um cárcere sombrio dominar aquele que vê a glória de Cristo? E que recebe dele os dons do Espírito? Voluntariamente, oferece a cabeça ao gládio do carrasco. Mas como pode perder a cabeça aquém que tenha Cristo por seu chefe? Hoje, sente-se feliz por completar o seu papel de precursor com a sua partida deste mundo, aquém de quem deu testemunho em vida, Cristo que vem e que já aqui está. Hoje, o proclama a sua morte. Como poderia a mansão dos mortos reter esta mensagem que lhe foge? Alegram-se os justos, os profetas e os mártires, que com ele vão ao encontro do Salvador. Todos eles rodeiam João com amor e louvores, e com ele suplicam a Cristo que venha finalmente ter com os seus. Ó grande precursor do Redentor, ele não tarda, aquém que te libertará para sempre da morte, conduzido pelo teu Senhor. Entra na glória com os santos. Aplausos 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 Aplausos